Há séculos, tentamos falar com o Universo em busca de respostas. Em 2024, o Universo vai responder. Nos traga seu líder. Oi, consegue me ouvir? Amor, agora não é uma boa hora. Tá bom. Beijo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Isso é novo. Não. Não, 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 não. Não, obrigado! Por favor, diga o nome de seu planeta natal. Ah, Terra? Bem-vindo. Líder de Anterra. Nós somos as espécies unidas avançadas do Universo. Eu acho que houve um engano. Você não é o líder de Anterra. Desculpa a confusão. Iniciar a limpeza de memória. Não, peraí! Eu sou o líder da Terra. Por que a sua voz está diferente? Eu sempre falei assim, desde que eu era criança. Coisa que eu obviamente não sou mais. Mas sim, eu mando no planeta. O desafio de Anterra pode prosseguir. Ah, não. Até lá, como dizem em Anterra, tá bom. Beijo. Te amo. Tá bom. Beijo. Te amo. Beijo. Te amo. Só se fala de você no Comuniverso. Se a mamãe me visse agora... Eu sei como é que é. Eu devorei a minha mãe quando eu nasci. E nesses momentos de grande sucesso, eu me arrependo. Isso é normal pra sua espécie? Não, foi coisa minha. Todo mundo ficou chocado. Em dois mil e vinte e quatro, nos cinemas. Eu vou voltar. E no limite. E aí